Olá, boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Suspeito de estuprar uma menina de 8 anos em um presídio foi encontrado morto na noite dessa sexta-feira dentro de uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174. Pois é, José Onilson Félix de Abreu, de 22 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira por volta das 9 horas dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Ele estava com uma corda no pescoço. O detento foi flagrado no dia 28 de julho abusando sexualmente de uma menina de 8 anos, filha de um preso da unidade. De acordo com os dados da polícia, a menina foi ao presídio em companhia da mãe para visitar o pai. O suspeito, que era conhecido da família, começou a conversar com a criança e ofereceu um brinquedo para ela. Depois de ganhar a confiança dos pais e da menor, ele a levou para uma das celas do pavilhão 5 e cometeu o abuso. Depois disso, José foi encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para os procedimentos de flagrante e foi indiciado pelo crime de estupro. A causa da morte será confirmada através de um laudo do Instituto Médico Legal, que foi acionado ao CDPM para remoção do corpo. Além do ML, foram acionados os policiais militares do 20º Distrito Integrado de Polícia e equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros e do serviço de atendimento móvel de urgência. Eu volto com você no estúdio. Segundo o dia de julgamento dos envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso, foi marcado por confusão. É que a ausência de uma testemunha e o não adiamento da audiência acabou na dispensa de dois advogados e desistência de outros dois. Tereza Castro e José Maurício, advogados do narcotraficante João Branco, foram os primeiros a deixar o fórum. Eles afirmaram que os trabalhos da defesa foram prejudicados por pedidos indeferidos pelo juiz e também a ausência de uma testemunha-chave do processo. Um policial militar que foi deslocado para trabalhar nas eleições no interior do Estado. A partir do momento que ele destitui a defesa do João e nomeia a Defensoria Pública, eu não posso advogar mais no processo. Mas posso, e ele sendo assistido pela Defensoria, no dia que for designada uma nova data, quando o João Pinto for julgado, e ele disser quem é o advogado, ele vai dizer que o advogado sou eu, eu venho, assumo a tribuna e faço o julgamento. Por abandonar os processos, os advogados foram multados em 100 salários mínimos cada. Depois disso, o defensor público Wilson Mar de Deus, defensor de Messias Sodré, também abandonou o julgamento pelo mesmo motivo. Diante de toda a confusão, os réus Marco Pará e Diego Bruno decidiram desconstituir os advogados deles. Os advogados do quinto réu, Mário Tabatinga, apontado como o empresário que vendeu o carro usado na morte do delegado, permaneceram no caso. Vivemos um ambiente de terror no sistema carcerário do Amazonas. Essa é a mensagem que desde janeiro nós temos, no seio da nossa sociedade, de que o nosso sistema carcerário é um ambiente de terror. E o meu constituinte, o senhor Mário Albuquerque, desde o momento que foi preso, sofre sérias ameaças de morte. Durante o julgamento, a promotoria acusou o empresário de ter ligação com o João Branco, mas a defesa negou. A questão do João Branco é que ele falou em interrogatório, ele não nega, que ele tinha negócio de automóveis com a esposa do João Branco, a dona Sheila, que é pivô, né, de todo esse caso que nos traz esse julgamento, diante do estupro sofrido, diante das violências sofridas. Os quatro réus terão dez dias para constituir novos advogados. A audiência continuou apenas para Mário Trindade. A defesa de João Branco deve entrar com um pedido para que o processo dele seja julgado separado dos outros quatro réus. A internet tem sido uma grande aliada das redes de ensino em todo o mundo. Em Manaus, alunos do ensino infantil, em uma escola particular da Zona Oeste, agora vão ter acesso à plataforma Google. Em salas decoradas que chamam a atenção. Nelas, o uso do papel vai aos poucos sendo substituído pela internet. Os alunos vão usar a plataforma Google como material didático, que inclui todas as disciplinas. E ali é o ensino à modernidade. Hoje, ele não precisa ver mais aquela figura parada no livro. Então, ele acessa, ele vê a figura em 3D, em movimento. Ele tem as possibilidades das ferramentas de interagir com o colega. Tem o Google Classroom. Então, ele pode, inclusive, baixar essa plataforma do Google for Education no celular dele. E aí, ele acessa pelo celular e tem toda a tecnologia. O projeto é o Google for Education. E já está em dez salas de aula desta escola particular na Zona Oeste de Manaus. Alunos dos ensinos fundamental e médio terão acesso nesta primeira fase. Eles se sentem mais empolgados, participativos. A gente deixa de ter aquele professor bem na frente, perto da lousa. O professor passa a ser um consultor, um mentor. E começa a estar mais perto desse aluno, fazendo ali um trabalho mais apaixonante. O Google for Education é inovador em uma instituição de ensino na capital. E por aqui, sabe o que os alunos mais gostam? É aliar a diversão ao aprendizado. Porque agora a gente vai ter acesso à tecnologia. A gente já vai não estar mais mexendo muito nas folhas. A gente está fazendo atividade pelo computador. E é melhor isso, né? Para a gente, para acessar mais a tecnologia. Fica bem mais interessante a aula? Fica bem mais. Cerca de mil pessoas participaram de uma seleção para escolha de modelos e atores. Aqui, talento é o que não falta. Uma semana sem te ver. Eu já sabia que isso ia acontecer. O tempo passa e fico mal. É ilusão achar que tudo está igual. Poxa, mãe. Você mesmo disse que ontem eu era grande. Por que eu não posso ficar na net até tarde? Elas sonham em ser atrizes. A inspiração são estrelas do SBT, como Larissa Manoela, popstar teen, e Lorena Queiroz, protagonista de Carinha de Anjo. Desde os meus três aninhos, dois aninhos, eu sempre sonhei, porque ela era a minha inspiração para tentar entrar no SBT. Aí, depois que eu recebi o projeto Passarela, que eu vi que tinha o projeto Passarela, aí eu falei, mãe, mãe, me escreve. Aí ela me escreveu. Eu comecei a assistir, né? Daí, tá, eu gostava. Mas aí, né, quando eu descobri, daí eu ficava vendo os filmes, ficava vendo novela, daí eu comecei a querer ser atriz também. Esta audição reuniu cerca de mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Os classificados são indicados para comerciais, novelas e até filmes. Um exemplo é a pequena Giovana Leão, que representou o Amazonas e já foi aprovada para comerciais fora do estado. Quando eu comecei o MGT, eu estava aqui, fiz o teste, passei e fui para a convenção lá em Curitiba. Adorei, fui, eu fui, eu passei em 11 agências e agora eu estou agenciada na Banaca de Pano, em São Paulo e na Desino Rio. O paisão fica orgulhoso, ainda mais quando a filha se destaca entre milhares de concorrentes de todo o Brasil. É uma satisfação muito grande, né, e o projeto, ele vem ajudar, né, os testes que ela está fazendo em São Paulo, todos eles estão apoiando. Então, assim, é uma alegria muito grande. É o que ela gosta, né, então a gente tem que só mais apoiar. O evento percorre todas as regiões do país, descobrindo talentos. Estamos mais uma vez aqui nessa terra maravilhosa para descobrir novos talentos, perceber aqueles talentos que não estão ali no eixo Rio-São Paulo e mostrar para todo o Brasil. Este jovem veio do São José, na zona leste da capital, e sonha em ser um grande ator. Eu sempre sonhei em ser ator, modelo, nunca imaginei que ia estar aqui, não. Aqui, a busca pelo conhecimento e desenvolvimento humano é constante. Uma ação social está ajudando pacientes e acompanhantes na Fundação Secom e Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto. Uma ação social está ajudando pacientes e acompanhantes na Fundação Secom e Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Amo a minha geraçãozinha aqui atrás, meus filhos, são meus filhos, eu perdi uma filha, mas eu ganhei quantos? Mais de 57. Entre elas está a Jéssica, que é o meu sonho, é minha filha caçula, e eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que está no céu e uma filha. E eu agradeço ao William ser o nosso chefe, amigo, companheiro, mas aqui tem muita gente que se dá e nem diz o que ajuda. A casa de William é o ponto de encontro. Aqui eles organizam tudo, com todo cuidado e carinho. Nós nos unimos aqui para justamente fazer o amor, coisas que é difícil, né, ver hoje em dia, abrir o jornal assim, só ver coisas de violência. E hoje vai ver alguma coisa para ter uma luz ao fim do túnel, né. Lanches empacotados, todos apostos, e agora o objetivo é levar o bem ao próximo. Um dos destinos é a Fundação Secom. Quem recebeu a doação ficou feliz e ainda recebeu palavras de apoio. Por aqui, a emoção tomou conta. Hoje, a primeira refeição desta dona de casa foi este lanche. Hoje tinha um pessoal aí também, dando algumas coisas para a gente hoje à tarde. Aí, distribuí-la, aí minha sogra, eu estava aí com a minha sogra aí, que ela está internada aí no Secom. Quem quiser ajudar o grupo pode entrar em contato pelas redes sociais ou pelo telefone que aparece na sua tela. Essa edição do Boletim em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri